A torcida do Atlético sempre fez a diferença. Jogando no Mineirão era impressionante a força da torcida juntamente com a equipe. Qualquer que fosse o momento do Atlético Mineiro, a torcida fazia a diferença como sempre fez. Tirando a torcida do seu habitat, é natural que as coisas não fluíram como deveriam. A volta agora e principalmente nessa condição do Independência, podem ter certeza que foi um aliado muito grande. Além da grande equipe que o Atlético tem hoje, voltou a ter o seu torcedor ao lado, o que tem sido fundamental na campanha. A equipe do Flamengo, nós temos jogadores maduros o suficiente para que enfrentemos toda e qualquer condição, sem que nos incomodemos. Eu acredito que o maior adversário será a equipe do Atlético. A equipe do Flamengo A equipe do Flamengo